Próxima estação, Next Station, Brás, acesso ao CPTN, acesso to clean service. Se vocês quiserem colaborar, vai me dar 5 centavos aqui, eu agradeço com o coração, você faz dinheiro para trabalhar com a bebida, qualquer moedinha que vocês quiserem me ajudar, eu agradeço com o coração, eu agradeço com o seu trabalho para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.